Esse pente, ele é adaptável em qualquer brother, 820, 830, 840, essa 820, como a tua, 820, mas ele também serve nas outras máquinas, tá? Ó, tá funcionando direitinho, ó, pra encaixar como qualquer outro pente. Eu tô testando o pente, a nossa minha 820, porque ela é motorizada. Então, até com o motor ela funciona, certo? Ó, essa é da 820, certo? Essa aqui veio com 820, certo? Aqui é o... Como que chama isso aqui? Alavanca da mudança. Alavanca da mudança, daqui, tá vendo? Não vou mexer, senão... Olha. Alinhar as agulhas. Alinhar as agulhas, né? Que você trabalha em R ou L, certo? Então, essa broda daqui. Tá completinha com... Tem um peso. E tem dois... Tem três desses daqui, desses pesos. Tem um peso grande. Tem com peso grande. E com... E com três, é... Desses pesos aqui, ó. Tá certo? Olha. Ó. Agora eu vou mostrar como ficou o trabalho. Tá certo?